E onde tem futebol? A EA Sports conta tudo pra você daqui a pouquinho. Um grande jogo! Quem ganha ao vivo não pode perder! Boa noite pra você que acompanha a gente na tela da EA Sports. E que noite de futebol! Eu, Guga Vilani, conto essa história pra você ao lado do comentarista Caio Ribeiro. O campeonato segue. Vamos pra outra rodada da Liga. Podemos esperar um grande jogo aqui, Caio. A expectativa é sempre de um grande jogo. E eu espero que as equipes entrem motivadas. Pra você, o time que começa jogando hoje, Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Vilani, na prática vai ter uns três lá na frente pra pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. Escalação confirmada na tela. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca. Atenção pra fazer e desempatar. Gol! Pra jogar mais tranquilo. A partir de agora, eles passam a frente no placar. Tá aí a repetição pra você, Claudio Coutinho. O grande técnico do Flamengo dizia. É a teia de aranha. Marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo. Mas é muito eficiente. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Que chance pra empatar. Defesaça. Escanteio batido. Por cima do gol. A cabeçada acaba saindo alta demais. Claro que o treinador não tá contente. O time tá perdendo o jogo. E por muito pouco, não empatou agora. Vai carregando. A rapaziada aparece pro jogo. Falta bem marcada. Cabe cartão, seu juiz. E o árbitro mostra cartão vermelho. Vejam só. Sempre dá pra piorar o que já tá ruim, Caio. Vilani, agora ficou muito difícil. Eles ainda sonhavam com empate. Tavam no jogo. Sofre a falta o árbitro ligado no lance. Aplica a vantagem. Desarme limpo. Desarme limpo. Pra ficar com ela sem falta. Eles ficam lá atrás no campo de defesa, chamando. Bateu pro gol. Salvo, goleiro. Atenção, escanteio na área. Bom corte. O escanteio parecia perigoso. É só fazer. É agora. Bateu. Gol! Pra ampliar o placar. Sobe pra dois gols. A diferença. Olha como a zaga bate cabeça. Os jogadores não se entendem e deixam a bola muito tempo dentro da área. O adversário só aproveita e bota pra dentro. E Esporte se informa. 2 a 0 no placar. Parou, parou. Falta marcada. Para fora do gol. A cabeçada veio de longe. Passou perto. Pode vir ataque perigoso por aí. Boa presença no campo de defesa. Primeiro tempo terminando. E o time da casa vai vencendo com autoridade, Caio Ribeiro. Esses dois gols de vantagem no placar em menos de 45 minutos refletem o que foi o jogo até aqui. Tá bonito de ver. Se nada mudar na marcação adversária, vão continuar deitando e rolando até o fim do jogo. O quarto árbitro indica mais dois minutos. O quarto árbitro indica mais dois minutos. Caio, acho que a coisa tá complicada pra ele hoje, amigo. Olha aí o mapa pra ver como ele tocou pouco na bola, Vilani. Não tá sendo acionado. Se a bola não chega nele, ele tem que recuar um pouco. Tem que se encontrar em campo. Arbitragem a pita autoriza 45 minutos finais por aqui. Dá pra soltar a bola, ele tem opção. Tá morto o ataque, já tem bola recuperada. E o time se manda para o ataque. Vem o passe pra trás. Vão descendo. Chance de contra-ataque. Tira a bola na dividida. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Olha o passe. É dentro da área. Cochilou. O cachimbo caiu. O cachimbo caiu. O cachimbo. É dentro da área. 25 minutos, segundo tempo, tem muita coisa para acontecer. Corta o passe bem no lance. Dá a dividida, limpa na bola. Vai descendo, ganha campo. Chega para desarmar na área. Marcando na taulinha baixa, marcando atrás, esperando pelo adversário para tentar o contra-ataque. Fugiu da marcação. Manda a bola para trás. Intercepta e mata o ataque. Retomam a posse de bola. Ele vai ganhando o metros, vai ganhando o campo. Sai o cruzamento. Vem para a área. E olha o gol. Gol! Fundamental para botar fogo no jogo. O gol saiu um pouco tarde, mas agora eles estão só um atrás. E tem um pouquinho de tempo ainda para buscar o empate. E o técnico mostra toda a sua irritação com o time. Ainda estão com um na frente, mas vão ter que tomar cuidado para não sofrer outro. Está aí, o apito final, fim de papo. E três pontos em casa para comemorar. Uma vitória magra, com muita superação para segurar o placar no final, Guga. Vale pelos três pontos na liga e também para dar confiança para o grupo. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu o que se espera dele. E você? Estava bem na partida hoje, Vilani. Teve um desempenho muito sólido. Leu bem as jogadas, participou e teve responsabilidade direta na vitória de hoje. Tchau. 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 Tchau.